Eita, eu tô vendo um monte de vaca Cadê, cadê ele, cadê esse? Ai, tá ali Eita, aquele tourão É o grandão ali, ó, preto ali, ó Cara de mal Ó, aquele é manso, 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 manso Eu não confio nisso, mano Ó Olha o tamanho dos bagulhos Que eu tenho a dor, ó Olha, cagona Vai lá Eita, o diamante ali Olha só que bichão Vai, então, sobe Vai pro lá, ó, passa ali por baixo Aquela ali é o pica grossa De todo mundo aqui Ele é muito massa, ele espera todas elas, bebê Olha só que bichão É o chefe de chaparral Ó, ele chega, ó, barato, abre tudo Ó Tá a freia lá embaixo Tá a freia toda aqui Ó, Bruno, né, Bruno? Ó, cagona aqui, ó, cagona assim, ó, cagona Que cagona você Quem nunca viu uma vaca cagando? Ó, Bruno É, Bruno O cozinho fica assim, ó Fiz o pãozinho Tá a freia, né, bichão? Ó, pode Aê, barriga, cuida lá Mais outro diamante Abra lá Vai Abra lá Vem, vem Devante, devante Devante Tá dando mijão ali Ei, Devante É, ele tá sentindo que alguma delas vai entrar no fio, ó Tá vendo? Que todo mundo tá comendo E ele é o único que não tá Por quê? Porque ele tá sentindo que uma das vacas que tá dando leite entrou no fio Opa, então ele já vai pegar Então já é mais uma prenda aqui uns dois, três dias Aí eu só preciso saber qual que é, né? Daqui a pouco ela dá um fiozinho Já, já descobre Não, ele descobre Ou elas me dão uma dica Ou só solta ele aqui dentro com ela É, mano, vem É, ele tá, ele tá sentindo mexendo O fio de algumas delas Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Olha que ela, uma das vacas montando a outra E aí, segura E aí Meu vó, meu gatinho Deus, a leiteira Dez litros Deu mais nove Elas ficam todas enfileiradas, né? Olha só A sequência de tirar o leite Uma galinha, uma galinha A pintada ali A chaparral É mais velha que a Bruna? Não, ela é mais nova aqui Mas quem é mais velha que a Bruna não sei A Bruna já tem quase dez anos Olha o Pedro lá Olha o Pedro lá Olha a outra mijada Ele quer jogar água Tá querendo lavar o pé Ah, ele tá querendo lavar o pé Ele vai cheirar pra ver se é ela Ele descobriu É ela A última foi ela, né? Você cheirar? Só cheira Não sei se é lamber Ó lá, ó lá, ó lá Tá analisando Olha só que barato Ele tá analisando Agora vamos contar, então Um, dois, três, quatro, cinco Tá analisando, viu? Vê se é ela que tá no seu E aí, diamante? É ela? Pedro, não faz isso, não Pedro! Deixa a mangueira aí Eita, sacudo Olha lá, Marcos O tamanho do saco do... É, igual eu Meu produtor Ele tem uma Ele tem uma, acabei Pedro! Se eu for aí, você vai apanhar Para de brincar com a água, Pedro Vou pegar você aqui Trazer no meio das vacas aqui Aí eu quero ver você Ó, tchau Essa daqui é a filha da Brunona A última filha dela Ela é bonitona Também igual a mãe É, a Chayene Chayene Aí ela agora No mês de... De fevereiro Agora ela é filha de novo Essa aqui é a filha da Brunona Olha lá Aquela ali Ela chega Ela tá empurrando tudo Ela chega Que chega chegando Ó, só que a Brunona Tá encarando ela A Brunona não tem esquema Só tem um boi Olha lá, a Brunona Olha a Bruniela Só tem um boi É só um aqui Só a Brunona que fez É, só ele Olha lá, a Brunona A Brunona se impôs pra ela É, a Brunona não miga Esse que é o bom É, coisa gostosa Amorão Essa marronzona aqui É a maior de todas Até maior que a Brunona Só que ela é nova A V8 Essa aqui, ó V4 Olha aí Olha lá Olha lá, a Brunona Olha lá Eu tô falando pra você Agora eu não me enxergo Não Olha lá Olha aqui, Pedro Esse aqui é o touro O diamante Aqui, ó Vem, Pedro Comigo Vem cá Eu vou botar o celular Pé dele Não, não Vem? Não Aqui, ó Rapidinho Só ali na cerca Que eu não tenho melhor Quem? A Brunona Tá, ela vai ganhar agora Deixa eu ver aí Olha aí, toma a barriga dela Cadê? Essa de corda aqui Tá vendo? Esse branco Ela não só ela A do lado dela também Ela, ela As três aqui estão prenhas Aquela que chegou agora também tá Quatro prenhas ali Tem mais duas lá do lado de baixo E essa também Eita diamante, filha da puta Como todo mundo, gente Viu? Dei, mãe Viu como eu sou carinhoso? Vamos montar? Vamos montar? Vamos montar, vamos montar Vamos 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 Passa um minuto Vamos Vem, vem Que bueno Vamos Vem. Vem No Vem. 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 Boa. No Pai, a deus, cuillão E aí, Diamante, o que você vai pegar agora? Olha o Pedro, olha o Pedro E aí Pedro, pode vir, dá pra ele, pode dar pra ela Essa foi que deu o cria Eu que dei a folha pra ela Dá, dá a folha pra ela, vai lá Pode dar, pode dar Aí, garoto, agora passa a mão nela Pode passar Ela vai querer cheirar você pra ver como você é, Galo Essa é o vizinho dela Essa é o vizinho, lá de São Paulo Olha mãe, aquela tem cabelo Ah, não acredito Aquela tem cabelo Toma aí Eu tava conversando antes com o seu Antônio lá Ele falou, ele amarrou diamante na perna da mãe dele Pra tirar o leio da mãe dele Diamante era menor que esses bezerrinhos nossos Toma aí Olha o tamanho do monstro já Cranidão, né? Aqui, deixa eu chamar a câmera Pra chamar assim perto Olha lá, olha a Bruna lá, tirando ela Não, a Bruna não mija pra ela não É a única que não mija pra ela, olha lá Olha lá Toma, garoto Olha a sucuri A sucuri também Cucuzuna, a vaca cagando Isso garotinha Olha a mulher, tá sucuri estranho Olha a mãe, tô dando pra ela É, como é que fala? Por causa do sol, tipo Queima A maioria das vacas que tem corta branca Queima assim Olha o anelote, ó Olha o anelote Qual que é o anelote? A de lá É a braba O diamante animado com essa daqui, ó Não, mas ela tá prenha Ele tá verificando quem é que tá, entendeu? Ele vai chorar todo Só que é o seguinte O que que acontece quando ela tá prenha, tio? Quando eu vou levar pra tirar o leite Como a gente tá aqui A que tá prenha normalmente fica tentando subir nas outras Como se ela fosse o macho Entendeu? Então assim, assim, olhando assim Não dá pra gente reparar Só que, quer dizer Vamos dizer que é a mimosa A mimosa discordou um dia aqui Queria pegar todo mundo Eu soltei o diamante Ele pegou aqui, ó Lá dentro Pegou ela lá Eu abri o tamanho É um negócio, meu Ignorante, velho Esse negócio de idealizar Não sei se pá podia fazer carinho Preliminares, não? É Preliminares 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 é barra Ele pegou a A Bia A única Não, Pedro, nessa preta não brinca Não, Pedro, sai daí Essa não Sai daí Essa não, Pedro Essa é brava Essa aí é chata pra cacete Não gosta de mim Essa preta e branca ali, ó Parada Do lado da Líbia Ele pegou ela Lá ficou dois dias mancando Com as duas patas, né? Mas nem porque É porque ele é muito pesado Ele é muito grande A única fêmea do mundo animal Que gosta de Passar de milagre É a filha da mulher, velho E essa é Preliminares E o pai? Olha, dá carrapato na orelha Vários Você pode tirar Mente a mão Eu não É, carrapato aqui É a franinha Calma Tá bom Até hoje? Tá? Calma, diamante Não, diamante tá lá Cara, que barato Eu sei Deixando a minha diamante Diamante é aquele Torão lá, ó Ó o bichão lá Essa daí você pode Até botar, né? Isso aí é um Uma molde A minha louquinha Essa aqui deu cria Quando a gente não chegava aqui Tava aqui caindo Olha essa aqui Tá pertinho aqui de mim, ó Ah, foi a Nelói Essa aí que me dá Deu a me dar uma mão doida Foi essa aqui Que me deu uma cabeçada? Foi Ela me jogou no... Não, mas agora ela tá tranquila É porque ela tava de pia, não, ó Eu saí dando um soco na cara dela E aí, a cabeça Ele não vem Pra que a minha Deixa Pronto Vamos passear Vamos passear E aí, que dá cara, hein? Ah, vai lá, um beijo Uau, uau Que que é isso que você deu pra elas comerem? Capim Capim Não Aquilo que você colocou ali Mineral Ah, é sal É sal mineral pra... Porque tem que ser verdinho pra elas Pra ajudar a dar energia e combate um pouco Mas só esse pouquinho Nesse monte de vaca Não, é É porque elas não comem, entendeu? Elas lambem E fica, ó Com aquilo na boca Ah, tá É pro organismo Certo Quem será que é esse narraio aqui, hein? Aí é a... Diamante, quem que você tá manhando aqui que tá? Não vai sobrar nada pro diamante ali, ó Tá no seu diamante, não é pra você Bora, bora, bora que o seu diamante tá de covivo, hein? Um Tá olhando pra cá? Aqui não Aqui não, Zé Godofredo Olha o diamante aí Olha o diamante aqui Olha aqui, meu diamante É só a Cris, tio O bebeu dela é a nação morta Qual? Essa preta aqui que tá fazendo Ela é bonita, né, meu? Tinha um peitão bonito pra tirar leite, tio Tirava 10, 12 litros da leite Olha que ela tá bonita Aquela ali A irmã da Bia A Bia, essa daqui? Não, a preto e branco lá Ah, tá A irmã dela Só que... Morreu A terra do seu pai vai ter o milharal lá, né? Ué? A terra de vocês, ó É, vai ter o milharal lá Então o milharal e a terra estrada É uma terra boa Ah, pra mexer com vaca leiteira Imagina você fazer uns piquetes E morre aonde? Morre ali Na cerquinha Morre lá naquela cerca, não Lá em cima, lá Qual cerca? Tem uma estrada lá Tem uma estrada lá, ó Lateralmente morre ali Naquelas duas agôas É, na da do Sevarito Dois cães de cainófes Dois cães de cairnófes Dois cães de cairnófes Aqui a... Exemplo Aqui são 28 piquetes Dá pra cuidar de 12 a 15 vacas dando leite Aquele espaço que não tem as mandioca É o mesmo espaço desse Dá pra fazer mais de um chão e oito lá Aí já vai 30 vacas dando leite E aqui pra baixo Se você fizer piquete Já tem mandioca também Tem, ali tem mais de 200 pés de mandioca Só que tá tomado pelo mato Dô no seu ator aqui pra voçar aquela porra Aquilo ali não é um ser humano O negócio é arrancar a mandioca pra passar com o ator Aqui ó Ó, 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 ó Vai, Luceno Vai Aí eu não sou tranquilo Acho que eu não sou E as me crescendo com isso, hein, Yasmin Você vai tirar o leite comigo Tá crescendo Tá crescendo de um jeito Muito saudável, né, Yasmin Daqui 10 anos Se Deus quiser Tá tirando o leite com isso Ah, daqui era 5 anos Olha, mãe Tô pra dizer pra você Ela com 6 anos de idade Ela vai estar tirando o leite com você Ah, ela vai estar lá Tinha enchendo o saco Não, mas vai saber tirar Aqui ó Esse moleque aí Se ter criado aqui Já tinha aprendido Com chaceta já Ô Tenho dúvida Tá ali, tá querendo já alimentar Eu já sabia Pra mandar pra mamar Não, do jeito que ele entrou ali É que senão eu ia ver a gravação Do jeito que ele entrou lá A idade Essa idade de 4 Cabe tudo Aprende tudo Aprende tudo Aprende tudo Ensinou Uma vez só No caso dele É ruim é obedecer, né É comida da vaca, Pedro? A comida da vaca Mas ela Ela aqui Se tem que pegar Não vai saber Dar uma matéria Vai pegar Encher Uma madeira Ela já segura Devia ter colocado o tênis, né? Não precisa, mãe Não precisa, não? Pode ver o barrigo do papai Onde você vai dar? Ah, você vai pegar mais? Ele tá colocando ali Ele é voluntarioso Ele gosta de a J.J. ajudar Então se ensina Ele aprende Já deu pra ver que ele gosta do serviço da Roça Só que o problema dele é que ele invoca de fazer uma coisa Ele quer fazer Só um bezerrinho Leva lá Cria lá No quintal Olha o quintal Só que quando virar a válvula Então É perto de uma sala Oi, olá Pedro E essa daí? É pra essas aqui, Pedro Pedro Pra essas aqui? Pra essas aqui, ó Aquelas ali não Elas já vão pra astagem, ó Vem cá, vem Oi, mãe Mãe Você tá em casa ainda? Eu não sei Vai vir pra cá ou não vai? Você vai comprar um negócio na feira ou assim? Se ela vai vir logo Se não vem A gente vai pra lá Porque eu não tô Não, mas peraí A mãe não ia trazer frango ou alguma coisa assim? Não sei Tô esperando Eu quero que ela venha Será que ela vem pra cá? Será que ela vem pra cá? Olha lá o que ele faz, Marcos Tá cheirando Ele vê elas mijando e vai lá Tá, pro almoço Você comprou um chão ou alguma coisa? Fica vendo quem é que tá no ponto Não pediram nada? Então tá Deixa eu falar Será que ela vai vir pra cá? Não, ela tá falando que daqui a pouco vem Sabe a maquita do pai? Então, mãe Na tomada Não tem a pontinha lá Que você coloca na tomada? Tem aquele adaptador que eu comprei Ele foi lá Não quis É, tá vaca chata Aqui, Pedro Essas aqui que estão com fome Tá, então você presta Não precisa trazer a maquita não Só aquela pecinha lá Beleza, então Ela não gosta que falam aqui, né? Parou, beijão Tá bom, farei Tá bom, farei Pega de novo, Marcos E aqui? É, né, Lory? Vai De novo, de novo, de novo Vai que eu não filmei Não, não Porque ela Ela se viu Pode ir Não tá assim Mas não vai por causa do seu Se ela não desconhece Ela vai ficar tentando Catar o C Vai que vai lhe dar uma chifrada já já Se ela se invocar Ela se queimar isso aqui no peito Não, não quero Ela pode dar um Sabe, chegar Dá um Vai Ela é brava mesmo Irritadiça Porque ela é Nelore, né? Nelore É as vacas bravas É, a Nelore é aquela raça de vaca brava, branca Mas ligado branco lá, não tem esse negócio de tirar leite Tem esse negócio de amansar não Não dá pra tirar leite dela, sabe? Dá, dá Só que tem que ser Já tem que nascer um pouco mansa Agora, ela já tá me encarando Ela já fez a peito Dá, peito Ela vem comer Senão não tem jeito de tirar leite delas? Tem Não, tem É igual a vaca Só que ela foi muito brava Dá muito trabalho Acabando compensando Aí as Nelore Na verdade ela é mansa Mas as Nelore são queda pra quê? Ela não gosta Carne de pife Boi de corte Essas aqui só vão pra boi de corte Pra carne Pra consumir Quando tá doente Quando tá bem, entendeu? Eita, deu uma pancada, hein? Essa é brava, hein, meu? Na verdade, essa vaga aqui, ela não é brava Ela é assim Ela é assim Escutando que ela conversa Isso é brincadeira Mas ela parou, tá vendo? Se eu colocar uma aqui Aqui, ó, aqui Na minha cabeça, não Vai, velho Dá, dá, dá Dá tudo pra ela aí, Pedro Dá logo, dá logo tudo, Pedro Pra gente subir Deixa eu até dar um por um Ele quer dar um por um Não, não Deixa eu deixar ele ir Conhece o Godofredo? Ele pegou ali pra Pedro, dá logo um monte pra ela Pra dar um por um Ela é de três, quatro, Pedro Porque aí ela come de tudo Ela come tudo Aqui Chama ela Limosa 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 Passamos Tchô, tchô, tchô Tá, poxa Tá, poxa Tá, poxa Tá, poxa Vamos lá Vamos lá Nilza, Nilza Tchê, Nilza Nilza, Nilza Nilza Vem, Nilza Vem, Nilza Vem, Nilza 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 Ô, não tem jeito É a voz, Henrique Você se acostumou Vem, Nilza, vem Vem, chama ela Perte você Você dá pra ela Nilza Tá, poxa 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 Ó, engraçado É que é capim novo Elas vão passar depois Vem, Bruno Tchô, tchô, tchô Vem, Bruno Vem, Bruno Vem, Bruno Vem, Bruno Vem, Bruno Vem, Cristo 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 Tchê, a mãe te passa Uma barata Ela fica tudo Ele tá passando Ele tá passando Ó lá Ó lá Ó lá Pra ganhar uma barrigada Só, Mel, viu Vamos lá Aqui, ó Aqui, ó Vem, irmão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha, gente Que bem Deusa preta Vem, Deusa Vem, Deusa Aqui, ó Simbora Vamos subir Vem, Deusa Vem, Deusa Tchau Vem, Deusa Vem de a manta, vem de a manta Vem, solta, solta, solta Vem pra fora, vem logo Você pega o arroba lista na hora laranja 79 Maravilhoso Maravilhoso 4 5 5 8 9 11 12 13 14 15 15 E o que está novinho, Pedro? Não, esse milho aí é milho novo. Não está bom. Então, porque é novo? Obrigado. 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 Muito obrigado. a criação a 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 equipe da última a equipe o 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 xambo xambo e laranja dos pés diretamente do sítio santa rita o 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 abre aprendeu né o 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 não encosta na seca pedro o 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